Tenho dentro do meu peito um amor mais perfeito que me protege do perigo Quem tem Deus no coração tem a sua proteção, quem tem Deus tem um amigo Quem tem Deus no coração tem a sua proteção, quem tem Deus tem um amigo Eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele me envia Por tantas graças, por seu amor e pelo pão de cada dia Eu agradeço ao Senhor pela luz dEle nascida Eu dou mil graças a ti Senhor por tudo que me dás na vida Não tenho prata nem dor mas tenho o maior tesouro que a vida nos pode dar Tenho a graça do Senhor, tenho paz e muito amor e harmonia no meu lar Nas horas mais de amargura a sua mão me segura a estrada prometida Dou graças a ti Senhor companheiro protetor, caminho certo da vida Dou graças a ti Senhor companheiro protetor, caminho certo da vida Eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele me envia Por tantas graças, por seu amor e pelo pão de cada dia Eu agradeço ao Senhor pela luz dEle nascida Eu dou mil graças a ti Senhor por tudo que me dás na vida Eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele me envia Eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele me envia Por tantas graças, por seu amor e pelo pão de cada dia Eu agradeço ao Senhor Eu agradeço ao Senhor pela luz dEle nascida Eu agradeço ao Senhor pela luz dEle nascida Eu dou mil graças a ti Senhor por tudo que me dás na vida Eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele me envia Por tantas graças a ti Senhor por tudo que Ele me envia Eu agradeço ao Senhor pela luz dEle nascida Eu dou mil graças a ti Senhor por tudo que Ele me envia Eu agradeço ao Senhor pela luz dEle nascida 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 Eu agradeço ao Senhor pela luz dEle nascida